Pô, 130 rapidão? É doideira, né? Que, ó, agradeço, tá? De verdade, pô, né? Esse é um dos poucos, pouquississíssimos que chegam e falam Pô, Marco Velho, caraca, Marco Velho, amigo da progressão, hein? Pegou rapidão, não sei o quê. Pô, o galera chega e fala assim, nossa, Marco Velho está parado no tempo. Não saiu desse 130 faz tantos anos. Aí eu falo assim, cara, como que pode, né, velho? Tipo, tá ligado? Olha lá, 130 nunca, essas coisas aí e tal, entendeu? Cara, eu, assim, eu cachava no mirim até o 75. Mas quando eu catei 75, mano, eu comecei a minerar da Archishul que nem louco. Primeira vez, vendi tudo, peguei dinheiro, comprei um monte de coisa em lojinha. Mano, 6 mil, velho. Cara, eu vendi 50% da Archishul que eu tinha guardado e tal. A... 4, 40% a 7 e 10% a 9. Foi de sexta pra sábado isso. Tem vídeo meu, eu gravando vídeo de madrugada e falei, galera, olha isso aqui, olha o preço que está agora. Está 9 doll. E eu vendi. Cara, nesse dia, deu 6 mil real. No domingo, eu cachei tudo. Peguei o ceifeiro, inclusive. Tá ligado? Ah, doideira. E eu estou falando isso para vocês porque se eu poderia botar dinheiro no bolso, eu cachei de volta. Eu podia ter cachado as coisas certas, que não era tiro de pet, né? Eram as praças e tudo mais. Mano, imagina com o conhecimento que nós temos hoje, naquela época. Nós ia ser o boneco mais forte do mundo, mano. Cara, na frente de todo mundo. Porque, velho, tipo assim, cara, nós ia cachar só as coisas certas, só fazer os codex, as pedras, as coisas importantes. Cara, isso é muito louco, velho. Já pensou em parcelar o gold para cachar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoins.com.br